Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes Nós estamos vivendo a realidade do não se reprima, nada tem nada a ver, é proibido proibir, não existe verdade absoluta, nós estamos vivendo a cultura da ditadura do relativismo. Porém, a verdade existe, a luz existe, a justiça existe, a santidade existe, e nós não podemos entrar nesta onda do relativismo, nós não podemos concordar com esta filosofia perversa de que existe uma zona neutra, cinzenta, não, luz é luz, treva é treva, certo é certo, errado é errado, o amargo é amargo, o doce é doce, não vamos confundir as coisas, precisamos primar pela verdade absoluta.